Item 21, processo 48.500, 68.33.2013, 1. Pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 4.481 de 2013, a qual autorizou a implantação de reforço em subestação, bem como estabeleceu os valores das parcelas da RAP. Diretor relator, doutor Reif Barros. A resolução autorizativa 4.481 de 17 de dezembro de 2013 autorizou a Furnas Centrais Elétricas S.A. a implantar reforço em instalação de transmissão de sua responsabilidade localizada na associação Campos e estabeleceu o valor da parcela de receita anual permitida a RAP correspondente. Os investimentos aprovados estão resumidos na tabela 1. Então são definidos os principais eventos, S.E. Campos, a composição dos investimentos, os investimentos associados, a RAP e os valores de OIM. Na primeira avaliação feita pela S.R.T. deu um valor total de RAP de R$ 3.932.953,94. Em janeiro de 2014, a transmissora interpôs tempestivamente o pedido de reconsideração contra a citada resolução, o qual foi a ministribuída em janeiro de 2014. A pedido de minha assessoria, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão S.R.T. analisou o assunto emitindo a nota técnica nº 205 de 2014. Em julho de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de reconsideração em face da resolução 4481 de 2013. A procuradoria examinou a minuta de resolução na autorizativa sobre as peças de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de RAP e, uma vez apresentado ao agente, ele faz uma solicitação de reconsideração e aqui são os pedidos. Primeiro, o modo de conexão do transformador em 345 KV que seria necessário uma ampliação do arranjo de barramento em anel existente implicando na instalação de equipamentos para a conexão do quarto branco de autotransformadores de 345 e 138 KV na potência de 225 MVA que sejam considerados 4 e não apenas 3 para-raios conforme autorizado. Que seja considerada a instalação de 42 colunas de isoladores em 345 KV em razão da necessidade de ampliação do barramento rígido de 345 KV e da construção de um novo barramento de transferência. Além disso, Furnas alega que o custo desses isoladores é muito distinto daqueles praticados pelo mercado e assim solicita que sejam considerados os custos informados pela transmissora. Que sejam considerados os quantitativos de cabo de controle de potência do programa informado em razão da distância entre o local da instalação e o novo banco de autotransformador e a casa de comando. Com relação ao módulo CT em 138 que seja considerada a instalação de 3 transformadores de potencial capacitivos necessários para atendimento ao disposto no submódulo 2.6 dos procedimentos de rede que sejam considerados 1.760 kg de condutores nus para a instalação do vão de conexão 188 KV além de 4 para-raios na saída do transformador e 4 mais 4 para-raios no par de 188 KV na saída do cabo subterrâneo que sejam consideradas 21 colunas de isoladores por motivo de nova saída e entrada na linha 188 KV no que se refere aos cabos isolados em 145 KV utilizados para a conexão do secundário do banco de autotransformadores bem como para os custos reunidos nos itens acessórios correspondentes a muflas conectores de estrutura de suporte para a transição de linha subterrânea para a aérea FUNA solicita ainda que sejam considerados os preços e quantidade por elas informados FUNA também alega que não foram considerados os custos de obras civis referentes aos dutos e caixas de passagem para os cabos subterrâneos de 145 KV para tanto solicita que sejam considerados 949,2 metros referentes ao índice de canaletas no módulo de estrutura de manobra com relação ao banco de autotransformadores solicita que sejam considerados autotransformadores 345,138,13.8 KV isto é, um transformador com testiário que sejam considerados quantitativos apresentados pela transmissora referente à construção de caixas separadora de água e óleo bacia de contenção e drenagem de óleo isolante com relação a outros que a ANEL reconheça a instalação do sistema de proteção contra o incêndio conforme enviado pela transmissora em suas informações no valor de R$ 800,1714,50 a preço de fevereiro de 2013 também solicita que sejam considerados custos pela concessionária referente às atividades simplificadas de elaboração de relatório trabalho de campo e acompanhamento em interações com os órgãos ambientais para a obtenção de autorização ambiental para a execução de reforços e que o percentual utilizado do Banco de Preços e da ANEL para os itens de engenharia e canteira de obra são incompatíveis com os custos das atividades consideradas nesses itens quando se trata de reforços em análise detalhada apresentada na nota técnica número 205 de 2014 a SRT concordou com os pedidos constantes nos itens B, E, F, H e I recomendando o acolhimento pela diretoria quanto aos demais itens a área teceu considerações justificando o não atendimento pleno das solicitações de FURNA aos quais expõe a seguir no item A referente à necessidade de equipamentos adicionais para ampliação do arranjo de barramento em anel existente FURNA informou a necessidade de dois disjuntores cinco chaves seccionadoras sem lâmina de terra seis transformadores de corrente três transformadores de potencial capacitivo ao analisar o diagrama de filar apresentado pela transmissora a SRT entendeu ser necessário considerar adicionalmente apenas mais três transformadores de corrente três transformadores de potencial capacitivo e três chaves seccionadoras incluindo suporte, base e montagem de equipamento que atende parcialmente ao pedido de FURNA com relação ao item C referente ao pedido de acrescentar mais de 42 colunas de isoladores de 35KV a SRT avaliou que o pleito de FURNA deve ser atendido no que diz respeito ao quantitativo de equipamentos contudo no que se refere ao custo de cada coluna de isoladores a recomendação da área é o indiferimento do pedido já que são valores definidos pelo banco de preços de referência da ANEL que refletem custos médios para determinar tipo e porte de obra de forma análoga a SRT recomendou em deferir o pleito do item D justificando que não foram verificadas razões para que seja afastado o quantitativo médio de cabo de comando e potência disponível no banco de preços de referência uma vez que a conexão entre o banco de autotransformadores e a cabo de comando e controle da substituição será realizada de forma convencional no item G referente ao pedido para que fossem acrescentados ao cálculo 21 colunas de isoladores adicionais no setor de 138KV a SRT não encontrou justificativas para o afastamento do banco de preços de referência para o módulo de conexão do transformador em 138KV julgando diferente do que ocorreu para o módulo de conexão em 138KV onde foi ampliado um barramento e construído um novo barramento de transferência por isso a área recomendou que o peito da concessionária não fosse atendido sobre o item J a concessionária alega que a ANEL considerou em seus cálculos a implantação de cubículo de terciário portanto deveria ter considerado o terciário dos equipamentos principais em sua avaliação a SRT ponderou que o ofício 3.3 de 2013 da SPMME de novembro de 2013 mediante o qual o Ministério da Vida e Energia solicitou a ANEL providência necessária para a instalação do quarto banco de autotransformadores da Associação de Campos não citou a necessidade do terciário para o efeito do banco de autotransformadores e tampouco foram informados a necessidade das informações enviadas anexas ao processo segundo a SRT os dois bancos de autotransformadores 345 e 188KV da SE Campos já possuem enrolamento terciário para suprimir os serviços auxiliares da Associação o que torna desnecessário o terciário dos novos bancos assim a SRT recomendou que seja mantido o tipo de equipamento autorizado sem terciário e sejam retirados do cálculo de RAP referente ao banco de autotransformadores os cubículos de terciário considerados os transformadores de aterramento em 3.8KV no item K trata de pedido para reconhecimento de custos com a construção de caixa separadora de água e óleo bacia de contenção e drenagem de óleo isolante como argumento a Concepcional alega que a distância entre a caixa separadora de óleo água e óleo existente e o quarto banco de autotransformadores é muito longa não havendo o desnível necessário para escoamento da mistura água e óleo além da existência de diversas interferências físicas que impedem o encaminhamento da tubulação a SRT recomendou o não atendimento do pedido explicando que na panilha do cálculo de RAP para o reforço e análise já foi considerado incremento de obras civis referente a construção de caixa separadora de água e óleo no modo de equipamento e de drenagem no modo de infraestrutura manobra conforme disponível no banco de preço de referência com relação aos itens L e M referente aos pleitos de reconhecimento de custos para o sistema de proteção contra incêndio e para ações visando a obtenção de autorização ambiental para execução de reforços também não foram atendidos pois segundo a manifestação da SRT não segue o definido do banco de preço o custo do sistema de proteção contra incêndio foi considerado para o quarto banco de autotransformadores e para a unidade de autotransformador reserva mas não nos valores pleiteados por FURMAS quanto as ações para a obtenção de autorização ambiental a área pondera que o banco de preço de referência não prevê custos referentes ao meio ambiente para empreendimentos a serem realizados em substrações de transmissões já existentes pelo que consta no recurso da transmissora trata-se de cobertura financeira para atividades do programa de educação ambiental do trabalhador e do programa de gerenciamento de resíduos os quais entendo já devem estar implantados não havendo necessidade de novo recurso em razão das obras autorizadas finalmente no item N a transmissora questiona diretamente os percentuais utilizados nos bancos de preço de referência para o item de engenharia que corresponde a 1% canteiro de obra 4% que em seu entender são incompatíveis com os custos das atividades consideradas nesses itens quando se trata de reforço pois são atividades que não fazem parte de sua estrutura funcional e demandarão contratação específica para o serviço em resposta aos argumentos apresentados pela a SRT reitera que as regras vigentes estabelecem que a parcela de rápido para o reforço das instalações de transmissão é calculada a partir do banco de preço de referência NEO que reflete em custo médio para determinar tipo e porte de obra o que significa que haverá naturalmente preços abaixo e acima da média portanto entende que a área que o pleito da concessionária não deve ser atendido uma vez que o regime de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido a colher da análise realizada pela área obtém-se novos valores de rápido os quais são apresentados na tabela 2 a seguir em comparação com os valores vigentes então na comparação com os valores vigentes nós tínhamos inicialmente 3.900.000 passamos agora para 4.200.000 dá uma diferença de 353.597,04 reais diante do exposto do que consta no processo 48.500.0068 833 de 2013 listo 1 voto por primeiro conhecer e no mérito do aprovimento parcial ao período de reconsideração interposto por FUNA Centrais Elétricas e A emitir resolução autorizativa com 1 minuto em anexo para alterar a parcela adicional de receita anual permitida estabelecida pela resolução autorizativa número 4.481 17 de dezembro de 2013 com acréscimo de 353.597,04 reais a preço de 1º de junho de 2013 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconstrução interposto por Furnas no sentido de emitir resolução com vista a alterar a parcela adicional de receita anual permitida estabelecida pela resolução autorizativa número 4.481 17 de dezembro de 2013 com acréscimo de 353.597 reais na RAP a preços de 1º de junho de 2013 próximo item